, Olha onde é a cidade da Lajau , foi lá Boa pra nós meus parceiros É isso mesmo que vocês ta vendo Morena noturno fio Agora são 11h50 E cinquenta e... Onze e quarenta e seis Tô indo tomar os parceiros Pra ir pro noturnão A marginal Hoje é o último lá, mané Então tá ligado como que o bagulho vai ser, né? Acompanha Esse horário, mano Ó, mole, esperrou como Ou não Farolzinho azul na contramão Deixa o like aí Se inscreve no canal, rapaziada E vamos pra cima, senhor Tem nove na quebrada O jeito certo de andar Esse horário, fi Cheio de dê na quebrada Tem que andar só assim É isso, meus parceiros Chegando lá Ó, não é o perigo Chegando lá Já volto Esse pau trombei logo o Rony Ele tá lá na frente, tá vendo? Tá vendo? Vamos acompanhar ele Ó lá ele lá em cima, ó Se ele parar no farol Eu vou dizer que ele é bom Esse horário não dá, meus parceiros Tá moscando Entrou o Nilton Opa Ó ele lá Ele tá com a roupa de papai Não é eu não, mano Ele tá com a roupa de papai Não é, mole Ó ele aí, ó ele aí Esse eu lembro Esse resenho, mole Esse futebol conseguia pegar ele, tá vendo? É que esse corenadona também Na quebrada Ó, fio Vai, Joe Vai, Joe Vai, vai Porra Papai, não é aí Ó, papai, não é aí Hã? 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 Estamos chegando O encontro O ponto de encontro é aqui no coço Só não sei qual é o sextinho aqui Os moleque desenrola Ixi, esse espaço saiu já Certeza Caramba 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 Olha o bundão aí Poxa, olha os caras aí, garoto Tá, põe os caras, velho Ha, 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 ha Vamo, vamo, vamo Deu mó bolete aqui, mano Olha o bom de refio Vamo, 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 vamo Mano, olha o tonto de gente Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bota pra moer. Toma. Agora já era, rapaziada. Vai, tio, manda. Vai ser o nome? Vai ser o nome, moleque. Mandou. Vai ser o nome, moleque. Vai ser o nome. Vai ser o nome. Vai tomo, mano. Vamos. Esse parceiro vai como? Vamos depenador, moleque. Vamos depenador, moleque. Vamos depenador. Vamos depenador, moleque. Nossa, olha as polícia fazendo comandos lá embaixo Olha os moleque, meu Deus do céu Eles viram a cara do Rony, né Meu Deus Vocês viram o que o Rony falou né Essa avenida aqui não tem saída Se molhar lá na frente Já era, ninguém volta Com os policiais ali atrás, vai fechar tudo Entendeu? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Acho que sei não, tá estranho isso aqui O cara vai fazer uma volta aqui E aí 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 Olha a viatura vindo lá Tem que ser calma, tá ligado Ah não, os caras não vão vir não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho